Como vota PSB, PDT? Senhor presidente, PSB, primeiro quero registrar nesta casa a filiação hoje do ex-presidente desta casa, o ex-deputado, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-ministro dos Esportes, ex-ministro da Defesa, o grande político Aldo Rebelo que se filiou hoje no PSB. E o PSB encaminha não, senhor presidente. É um absurdo a gente estar dando status de ministro a uma pessoa que está sendo fiscalizada, a uma pessoa que está sendo acusada de corrupção e esta casa hoje aprovar um passe livre para ele não responder pelos crimes que cometeu. Então o PSB encaminha não.